As principais marcas do mercado você encontra na Chocolandia. Encontra também promoção, olha só. Essa panela aqui, banho-maria, para 2,5 kg de chocolate, você vai encontrar aqui por R$ 9,90 essa semana. E tem muito mais para você confeccionar o seu chocolate. Tudo aqui na Chocolandia, Rua Silva Bueno, 2040. O telefone 274-913. Aproveite!